Fala galera, tudo bem? Ati Temperos na área. Hoje eu vou mostrar para vocês três receitas exclusivas e muito bacanas. O primeiro eu vou mostrar para vocês como que a gente vai defumar frutos do mar na churrasqueira. Super fácil e super aromático e bem bacana. Vai impressionar todos os teus convidados. Segundo, é uma bebida exclusiva de figo que eu gravei no Parco do Povo aqui em São Paulo. Muito bacana, chama Cocktail Mediterrâneo. Muito chique. E por último, para a gente arrematar, seria um mousse de cacau com abacate. É isso mesmo, não é um mousse de chocolate. É quase, só que super saudável e bem mais gostoso. Tomara que vocês gostem. Frutos do mar defumados na churrasqueira, hoje no Ati Temperos. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar uma cumbuca. Dentro dessa cumbuca a gente vai colocar um punhado de frutos do mar. Eu cortei um pouquinho de lula, camarão com casca, eu vou deixar a cabeça também, tiras de salmão e St. Peter. Agora raspa e suco de dois limões. Eu vou picar uma pimenta dedo de moço inteira. Para aqueles que estão em casa e não querem muito calor, dá para você tirar o nervo e dar uma maneirada. Mas eu acho necessário uma inteira para essa aqui funcionar. Dois dentes de alho. Azeite. E um bom punhado de sal. Precisa injetar bastante sabor. São esses temperos que vão dar um gosto e vai defumar nossos frutos do mar. Um pouquinho de coentro. Vou tirando aqui só as folhinhas. E aí você guarda esses talos para fazer de repente um molho ao pesto ou uma sopa. Porque é muito legal você usar sempre 100% do ingrediente na sua receita. Um pouquinho de erva doce ou dill. E agora a gente vai levar para a nossa churrasqueira. A receita é rápida. Jogou os frutos do mar, a gente só vai virar elas uma vez na grelha. E não joga teu molho fora porque depois da gente virar e defumar aqui, ela volta aqui para o recipiente. O próprio recipiente do molho, a gente vai devolver agora todos os frutos do mar. Vamos dar uma misturada. Um punhadinho de salada. Qualquer coisa melhor galera, olha isso. É uma delícia. Eu recomendo. Valeu, até a próxima. Brinque mediterrâneo no ar de temperos para vocês. Testei essa bebida ontem e eu gostei. Por isso que a gente batizou o nome de mediterrâneo, que é a lava figos. Então ela meio que entra para o norte e para o sul do mediterrâneo. E entra aquela coisa fusão que eu tanto gosto e eu tanto mostro para vocês aqui no ar de temperos. Primeira coisa que a gente precisa, uma panela. A gente vai colocar partes iguais de água e açúcar. E claro, o tomilho. Coloca uns 5 ou 6 galhinhos de tomilho. Segundo meus testes, o figo e o tomilho são parentes e trabalham muito bem junto. A gente quer que o tomilho pegue o gosto da água e a gente vai fazer tipo um caldo, um caldo doce para a gente usar a nossa mistura. Enquanto isso está no fogo baixo, a gente vai pegar o nosso figo. Eu vou cortar ela em quadrados, rusticamente, porque eu vou amassar ela aqui. Agora eu vou delicadamente, junto com meus figos, colocando algumas colheres da infusão de tomilho. Suco de um limão. Já que aqui tem açúcar, a gente não precisa de açúcar nessa bebida. A gente vai colocar uma dose e meia de pisco, que é como se fosse a cachaça do pessoal que mora no Peru. Muito bom, por sinal. Eu vou colocar uma dose de Contrô, que é licor de laranja. Você pode colocar um pouquinho de gelo e aí, aos poucos, a gente vai colocando a nossa mistura. Coando ela, porque todos os temperos já fizeram o trabalho. Finalizando, meu drink mediterrâneo, aqui em São Paulo, nesse parque lindo e maravilhoso. Saúde a todos. Valeu. Até a próxima, galera. Só que você sabe, galera, hoje no antitemperos, mousse de abacate com cacau. Hoje tá bom, hein? Mousse de chocolate. Todo mundo gosta, eu adoro e eu sempre faço. Agora, você já pensou em fazer um mousse de chocolate e, de repente, um pouco mais saudável? Então, o negócio é o seguinte, a gente vai pegar três abacates, a gente vai cortando o abacate. Temos aqui o nosso liquidificador com o abacate. Agora, a gente vai colocar 75 gramas de cacau em pó. Para três abacates grandes, daquele tamanho que eu te mostrei. Então, 75 gramas é umas cinco colheres, do jeito que eu tô colocando agora. Uma colher de café. Eu tô usando aqui um café instantâneo. 75 gramas de mel, super saudável, é melhor usar do que o açúcar. Três colheres de leite de coco. Uma colher de essência de baunilha. E agora, eu vou bater todos esses. A gente vai ver a consistência para ver se tá legal e ainda tem um truquezinho aqui que eu salvei para o final. E agora, lembra do segredo do toque final? A gente tá extremamente saudável, que eu sou totalmente a favor. Mas, tudo com um pouquinho de chocolate, que afinal de contas a gente não usou nada. A gente usou o primo distante do chocolate, que seria o cacau. Fica melhor. Então, eu vou pegar um chocolate aqui. Eu vou cortar ela rusticamente com uma faca. Vai fazer toda a diferença nessa receita. Eu vou tirando uma colherada desse mousse. Com um pouquinho aqui de uma chocolate. Época de romã. Eu achei super classudo da gente cortar um romã. E tá aí. O nosso mousse de chocolate é super saudável. E, ó, que ideia legal para a criançada. Ou até para a galera em casa que quer uma coisa mais saudável. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, gostaram? Três receitas bem bacanas. Meu preferido desses todos é o mousse de chocolate com abacate. É muito gostoso. É uma, sei lá, uma sobremesa perfeita para na hora que a gente estiver naquele churrasco tomando o nosso coquetel mediterrâneo. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, tchau.